Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News, pra você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News, bora começar logo com os assuntos para não perdermos muito tempo, bora começar falando sobre o Nicão, o Nicão que está sendo um dos grandes destaques do Atlético Paranense na temporada, e o Atlético Paranense tem desejo de renovar o contrato com o Nicão. Bom, o jogador tem quatro, tem contrato com o Atlético Paranense até o fim desse ano e não deve renovar com o Furacão. O Atlético já fez quatro propostas de renovação e nenhuma delas foi aceita pelo Nicão. O Nicão tem propostas de clubes do Brasil e do exterior para deixar o Atlético Paranense. O Nicão conta com o interesse do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians e de alguns clubes japoneses. São alguns, esses que eu acabei de citar, são alguns clubes interessados no jogador. O jogador que vem sendo um grande destaque do Atlético Paranense, como eu já falei, foi o herói do Atlético Paranense na Sul-Americana, né, aquele golaço que ele fez contra o Bragantino, que garantiu o título para o clube roubo negro do Paraná. Então, o Atlético Paranense tem esse desejo de renovar com o Nicão, mas o Nicão não quer. O Nicão tem o desejo de sair do Atlético Paranense para experimentar novos ares. E aí, você gostaria de Nicão no seu time? Bom, deixe seu comentário para eu estar vendo, beleza? Bom, agora bora falar sobre o Corinthians, porque nesta terça-feira, o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o Lucas Piton até 2024. O Lucas Piton tinha vínculo com o Corinthians até 2022 e aí o Corinthians decidiu ampliar o vínculo do Piton até 2024. Bom, nessa temporada, o lateral esquerdo já disputou 19 jogos, marcou um gol e deu 3 assistências. Bom, bora falar agora sobre o novo terceiro uniforme do Fluminense, que vem fazendo grandes sucessos de vendas para o clube Tricolor. Segundo o Globo Esporte, a nova camisa do Tricolor já foi vendida para mais de 20 mil pessoas nos últimos 10 dias. Qual seria essa camisa? Seria uma camisa cinza, no caso, a terceira camisa do Fluminense, uma camisa cinza, com umas cores de grenar do Fluminense, no caso, tipo, a marca da Betano, que é a patrocinadora mais do Fluminense, é grenar, o escuro do Fluminense é todo grenar e a camisa é toda cinza, tipo essa daqui que eu estou usando, tá vendo? Então, só que é um cinza mais escuro, né? Essa é a terceira camisa do Fluminense. E essa camisa está gerando muitas vendas, como eu falei, em 10 dias já rendeu mais de 20 mil vendas para o Fluminense. Bom, para ser mais exato, 20.445 pessoas adquiriram a nova armadura do Tricolor. Bom, segundo o presidente do Fluminense, o próprio Mário Bettencourt, o Fluminense fatura em questão de royalties, que é a participação na venda de produtos, então o Fluminense está faturando bastante com essas vendas de camisas, como toda camisa de time nova que sai no mercado, é acima o preço de 200 reais, então o Fluminense está faturando muito com essas novas vendas. Em menos de 10 dias, mais de 20 mil pessoas compraram a nova camisa do Fluminense. Bom, agora bora falar sobre o Flamengo, que não descarta o retorno de Pablo Mari para o clube do Flamengo. Ele foi um dos maiores investimentos do Fla em 2019, né? Na época, o Flamengo foi campeão de tudo, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, foi campeão do Carioca e etc. O jogador saiu do rubro negro rumo ao Arsenal e o rendimento dele no Arsenal caiu muito e a última partida que ele fez foi há 3 meses atrás pelo Arsenal. E desde que saiu do Flamengo, seu retorno tem sido muito especulado dentro da Gávea. Segundo o jornalista Gustavo Henrique, que é no canal, dando choque aqui mesmo do YouTube, o Arsenal cogita emprestar o zagueiro. Vale lembrar que o Bruno Viana, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não são unanimidade dentro do Flamengo. Então, isso facilitaria o retorno do Pablo Mari para o Flamengo. Bom, bora falar de outro assunto, o Bayern de Munique. Sabia que o Bayern de Munique pode fazer o Pedri a sua maior contratação da história do clube bárbaro? Bom, o Pedri recentemente despertou o interesse do Bayern de Munique e, segundo o jornal ASS, o Bayern estuda fazer de Pedri a contratação mais cara da história do clube da Alemanha. Pedri renovou seu contrato com o Barcelona até 2026 e o Pedri tem uma multa com o Barcelona de 1 bilhão de euros. Não, não é 1 bilhão de reais, não, é 1 bilhão de euros. Bom, ainda segundo o jornal, o Bayern estarei disposto a quadruplicar o salário do jogador. No Bayern de Munique, ele poderia receber entre 16 a 20 milhões de euros por temporada. Esse salário é quase os mesmos ganhos, tipo do Lewandowski, do Miller, do Neuer e do Sané, que são as grandes estrelas do Bayern de Munique. Bora encerrar esse vídeo agora falando sobre o Manchester United que estuda contratar Maurício Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain. Assim, desde que o Manchester United decidiu demitir o Solskjaer, o Manchester United vem atento no mercado em busca de um novo técnico para o cargo. Bom, e o Manchester United estaria disposto a pagar 12 milhões de euros, o que seria 75 milhões e 300 mil reais, para tirar Pochettino, que é o treinador do Paris Saint-Germain. O United também avalia a possibilidade de deixar o técnico interino do clube até o final da temporada 2022-2023. Outra alternativa é conversar com o PSG e tentar abaixar os valores para tirar Pochettino do clube francês. Vale lembrar que o Paris Saint-Germain tem o desejo de contratar Zinedine Zidane, que deixou o Real Madrid na última temporada e está livre no mercado desde então. E o Zinedine Zidane também é alvo do Manchester United, então o Manchester United tem dois na mira. O Pochettino e o Zidane para ser o novo técnico dos Red Devils. Vale lembrar que o Paris Saint-Germain tem também o desejo de contratar Zidane. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp para todo mundo se manter muito bem informado sobre o mundo da bola. Deixe seu like e se inscreva no canal. A gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.